Por Amazônia com um pouquinho de sérgio de ao vivo Esfora de ouro, cavalo selado Mulher bonita, sempre ao seu lado E a galera grita vaca e salada Aô, Danilo, Rafael de Cota e Farqueirão de Poço Verde Olha o vaqueiro a sentação, ele tem dinheiro É o filho do padrão, do fazendeiro No final de semana, vai pra vaquejada Vestamos no dinheiro, pegar a mulherada Chapéu na cabeça, bota estilosa Chicote na mão, a mulherada em dóida Toda sexta-feira, não quer saber de nada Prepara seus cavalos e vai correr na vaquejada Vai, 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 vai Corre 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 na vaquejada Esfora de ouro, cavalo selado Mulher bonita, sempre ao seu lado E a galera grita, sempre ao seu lado E a galera grita, porca de Sergipe Alvino Puxa meu vaqueiro, velho Alô, Rafael de Copa, no vaqueiro Onde ministro, bolso Felipe Sergipe Olha o vaqueiro, assentação Ele tem dinheiro É o filho do padrão, do fazendeiro No final de semana, vai pra vaquejada Passar muito dinheiro, pegar a mulherada Chapéu na cabeça, bota estilosa Chicote na mão, a mulherada em dóida Toda sexta-feira, não quer saber de nada Prepara seus cavalos e vai correr na vaquejada Vai, 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 vai Corre 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 na vaquejada Esfora de ouro, cavalo selado Mulher bonita, sempre ao seu lado E a galera gritava aquele estonado Esfora de ouro, cavalo selado Mulher bonita, sempre ao seu lado E a galera gritava aquele estonado Por favor, me segue, me é o meu batera Puxa, porra Alô, meu patrão, Leoma Parque Maria Luísa E meu patrão, trompetinho, quer ligado Repá, repante, repá, separa, tá ligado Puxa, meu patrão, bora, meu vaquejada Ei, canada, deve aqui Senhora Por quando eu entro na pista O gato tremendo breve Cavalo, partinha, sonzão na camionete Depois com a mulherada Caxaca, dá na canela E pro meu caminhão Eu arrasto a matela Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela E pro meu caminhão Eu arrasto a matela Pra fazer amor com ela Pra fazer amor com ela E o patisteira diz a ver que o boi tá na canela Arreia meu cavalo, tá ligado Meu cavalo estiro, capa louca Mansinho, abril, na faixa Repante, é ligado Cavalhei o livro quando abre Repá, repante, repá, separa, tá ligado Meu cavalo estiro, capa louca Mansinho, abril, na faixa Repante, é ligado Cavalhei o livro quando abre Repá, repante, repá, separa, tá ligado Isso é meu grande, isso é jipe ao vivo Boca Eu faço um jogo, o Serra de Rio, eu sou o Cente Bom, quando eu entro na pista O gatinho no prédio Cavalo, partinha, sonzão na camionete Depois com a mulherada Caxaca, dá na canela E pro meu caminhão Eu arrasto a matela Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela E pro meu caminhão Eu arrasto a matela Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela E pra esteira grita Vem que o boi tá na cancela Parreia meu cavalo, tá ligado Meu cavalo estiro, capa louca Mansinho, abril, na faixa Repante, é ligado Sabar em um livro quando abre Repá, repante, repá, separa, tá ligado Meu cavalo estiro, capa louca Mansinho, abril, na faixa Repante, é ligado Sabar em um livro quando abre Repá, repante, repá, separa, tá ligado Hoje é meu batera Isso é bom pra me seguir, meu amigo Meu patrão pretinho Lá do pé, pegar Valeu lá Bora, Rafael de Cota Pura, meu bem Eu moro na cidade Mas sou um fazendeiro Eu faço faculdade Mas nasci pra ser vaqueiro Todo final de semana Eu vou pro interior De dia eu não trabalhei A noite fazendo amor Eu moro na cidade Mas sou um fazendeiro Eu faço faculdade Mas nasci pra ser vaqueiro Todo final de semana Eu vou pro interior De dia eu não trabalhei A noite fazendo amor Lá na fazenda Eu começo desmanteiro A torre é grande A gente rata é o dinheiro Eu bato o som da vaquejada Pra adorar É quem eu já tô solteiro Eu chego na fazenda Comprado isso eu vou Eu pego as morena Na minha vida e do bambô Uma lourinha morena Minha fama se espalhou Tô conhecido Pra queiro namorador Oh, 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 oh A vida mulherada Que um pouquinho já chegou Oh, 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 oh De dia eu não trabalhei A noite fazendo amor Vai Vai Serbo de Sergipe Alvino Júnior C. Deservando Oh, 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 oh Meu marquero, velho Meu marido, meu marido Pretinho Puxa meu marquero, velho Desce comigo Olha aqui eu moro na cidade Eu sou um fazendeiro Eu sou um fazendeiro Pra nós que fazer madeiro Todo final de semana Eu vou pro interior De dia eu não trabalhei A noite fazendo amor Eu moro na cidade Eu sou um fazendeiro Eu faço uma cruzada Pra nós que fazer madeiro Todo final de semana Eu vou pro interior De dia eu não trabalhei A noite fazendo amor Tá na fazenda Eu começo o desmantelo A cor é grande A gente rasga o dinheiro Eu boto o som Tava queijada pra adorar É que hoje eu tô solteiro Eu chego na fazenda Comendo um robô Eu pego uma morena Na minha vida do amor Uma lourinha morena Minha vó manda espalhou Olha, sou conhecido Aquele namorador Oh, 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 oh Didi A mulherada que o boquinha já chegou Oh, 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 oh Didi É no cavaleador Fazendo amor Oh, 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 oh A vida mulherada que o boquinha já chegou Oh, 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 oh Didi É no cavaleador Fazendo amor Quem tá gravando aí Júnior C2 Negu C2 Rubio C2 Boca de Zé E puxa do vaqueiro Exclusiva Alemã, pretinho Oh, 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 oh O mundo dá volta E olha eu em cima Quando tô apaixonado Mas agora pela vida Deliceu desprezo Criei um drink e água Mistura de caixas Desitapego Com os coteiros renovados Tchim, tchim, tchim Um brinde pra ela Tchim, tchim, tchim Que não me ligou Tchim, tchim, tchim Me deixa eu solteiro No sopro de amor Tchim, tchim, tchim Um brinde pra ela Tchim, tchim, tchim Que não me ligou Tchim, tchim, tchim Me deixa eu solteiro No sopro de amor Pega um litro Completa sua dose Copo pra cima Posição divinada Prepara, prepara Mistura, mistura Brindou, brindou Virou, virou Tchim, tchim, tchim Um brinde pra ela Tchim, tchim, tchim Que não me ligou Tchim, tchim, tchim Me deixa eu solteiro No sopro de amor Tchim, 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 tchim Um brinde pra ela Tchim, tchim, tchim Que não me ligou Tchim, 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 tchim Me deixou solteiro No sopro de amor Bora, velho Puxa meu batera, velho Junho, um cedês Junho, um cedês Nego, um cedês Já comigo O mundo dá volta E olha eu por cima Quando eu tô apaixonado Mas agora pela vida Com aquele seu desprezo Criei um drinkinado Mistura de cachaça e desapega Tchim, 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 tchim Um brinde pra ela Tchim, tchim, tchim Que não me ligou Tchim, tchim, tchim Me deixou solteiro No sopro de amor Tchim, 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 tchim Um brinde pra ela Tchim, tchim, tchim Que não me ligou Tchim, tchim, tchim Me deixou solteiro Tchim, 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 tchim E pega um litro Completa sua dose Tchim, 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 tchim Um brinde pra ela Tchim, 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 tchim Que não me ligou Tchim, 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 tchim Me deixou solteiro No sopro de amor Tchim, 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 tchim Tchim, tchim, tchim Tchim, tchim, tchim Que não me ligou Tchim, 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 tchim Me deixou solteiro No sopro de amor Boca de Sérgio e Alvivo Degui o C10 Bruno C10 Júnior C10 Jorra cá pra cima Posso perder Boca de Sérgio e Alvivo Degui o C10 Júnior C10 A gente tem que separar A gente separa e volta Eu levantava na cara Eu que abanhando a chora Sempre ralando a DR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Gente serreira, niveira Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu, caiu Cê vai cantar o bumbum assim Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu, caiu Cê vai cantar o bumbum assim Eu apronto, ela pedou Eu vou pegando todo mundo Meu C10 Ela é a dama E eu sou o vagabundo Eu apronto, ela pedou Eu vou pegando todo mundo Meu C10 Ela é a dama Joga pra cima Posso ver Boca de Sérgio e Alvivo Degui o C10 Puxa meu vagabundo Ei Degui o C10 Degui o C10 Bruninho A gente briga e separa A gente separa e volta Eu levantava na cara Eu que abanhando a chora Sempre ralando a DR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Gente serreira, niveira Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu, caiu Talvez eu não vou por mim assim Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu, caiu Vem, 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 vem Mas eu apronto, ela pedou Eu vou pegando todo mundo Meu C10 Ela é a dama E eu sou o vagabundo Eu apronto, ela pedou Eu vou pegando todo mundo C10 Ela é a dama Joga e vem, joga e vem Bora, Marqueira, vem Puxa Puxa, meu Marqueira, vem Boca de sertia e ao vivo Puxa, meu Marqueira, vem Junior, C10 Bruninho, C10 Degui o C10 Já separei nota de cem Recebi o meu maior Tem lugar que eu vou sair Vou sair de Amaral Ligue pra Nadeque, ligue pra Tânia Convide para o suar Separe o rei de Moílho E ouvindo Já separei nota de cem Recebi o meu maior Tem lugar que eu vou sair Vou sair de Amaral Ligue pra Nadeque, ligue pra Tânia Convide para o suar Separe o rei de Moílho Ligue pra Nadeque Sente aqui, sente aqui Ou no colinho do papai Sente aqui, sente aqui No colinho do boquinha Sente aqui, sente aqui No colinho do papai 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 Sente aqui, sente aqui Jogue a bracinha, vai Oh, joga Oh Boca de sangue É o meu Bruno e o C10 Negue o C10 Puxa aí Puxa meu batera vai Puxa de sergipe ao vivo Na turma é 2016 Puxa de sergipe ao vivo Não tô a fim de um relacionamento sério Porque cá estou vindo de um bem complicado Se lanche de amor por enquanto não quero O meu coração ainda está tão machucado Mas isso não quer dizer que a gente não fique em uma balada no fim de semana Depois de uns beijos e uma dose de whisky A gente se entrega e acaba e na cama É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com medo Por isso tem que me entender Não é que eu não queira você Só estou dando um tempo que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Me entenda Por enquanto Por enquanto vamos deixar tudo do jeito que dá A gente se encontra pra depois se amar Ainda não posso ser seu por inteiro Por enquanto vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ter pra sempre ou se é passageiro Oh, vai te amo Se é só que eu quiser dizer que é ao vivo, hein? Turma é dois dezesseis É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com medo Por isso tem que me entender Não é que eu não queira você Só estou dando um tempo que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Me entenda Por enquanto vamos deixar tudo do jeito que dá A gente se encontra pra depois se amar Ainda não posso ser seu por inteiro Por enquanto vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ter pra sempre ou se é passageiro Se vai ter pra sempre ou se é passageiro Por enquanto vamos deixar tudo do jeito que dá A gente se encontra pra depois se amar Ainda não posso ser seu por inteiro 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 Fiz o seu melhor abraço E o seu melhor sorriso à noite nos espera Esqueça só o meu roupa Se não vai precisar dela Ele te abandonou Olha a furada que você se meteu É só ter pedido de amor Mas seu amor sou eu Reclamava do teu jeito Nas suas qualidades ele via de vez Mas pra mim você é linda Tá tudo, tudo perfeito Olha, não tô querendo aumentar tua autoestima Faça um teste, tenta ser minha menina Em um minuto eu faço o que ele não fez Em uma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Fiz o seu melhor abraço E o seu maior sorriso àquele que arranca o meu Chega a solidão em casa Traz o coração quebrado que eu colo no meu Fiz o seu melhor abraço E o seu maior sorriso à noite nos espera Esqueça a sua melhor roupa Se não vai precisar dela Alô, minha família, alô, doiano Alô, 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 Jô Negu e os CDs gravando ao vivo Bruno e os CDs Alô, Júnior e os CDs Qualidade, hein? Qualidade, hein? É nóis Chega comigo, garoto Ele te abandonou Olha a furada que você se meteu Pensou ter perdido de amor Mas sem o amor sou eu Reclamava do teu jeito Nas suas qualidades ele via defeito Mas pra mim você é linda, tudo tá tanto perfeito Olha, não tô querendo aumentar tua autoestima Passou os dez e tenta ser minha menina Em um minuto eu faço o que ele não fez Em uma vida com você Então se arruma logo pra gente te ver Vai! Fiz o seu melhor abraço E seu maior sorriso àquele que arranca o meu Fiz a solidão em casa Traz o coração quebra no teu colo no meu Fiz o seu melhor abraço E seu maior sorriso àquele que nos espera Esquece a sua melhor roupa Se não vai precisar dela Semorra de sergipe Falando de amor De amor Alô meu sergipe Alô meu sergipe Alô meu sergipe Puxa É o vinho na turnê 2016 Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Que eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te contar Tem um cineminha Uns amigos na balada Eu tomando sorvete E eles bebendo cachaça O povo é meu amigo Não deu certo não É pra mexer com o bigando Do que com o coração Com meus amigos Porque eu tava ficando louco Bora beber Eu tô ficando louco Meus amigos Porque eu tava ficando louco Bora beber Eu tô sofrendo de novo Meus amigos Não tem Eu tava ficando louco Bora beber Eu tô sofrendo de novo Meus amigos Não tem Eu tava ficando louco Bora bolso Eu tô ficando louco E você me saindo de novo Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Os meus amigos morreram, eu tava ficando louco Bora bebê, eu tô solteiro de novo Os meus amigos morreram, eu tava ficando louco Bora bebê, eu tô solteiro de novo Os meus amigos morreram, eu tava ficando louco Joga pra cima, joga! Esse é fogo, esse é jipe ao vivo Não confunda, não confunda não Bora, 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 bora Júlio C.B. Bruno C.B. Meu parceiro aqui, o C.B. É ao vivo na turnê 2016 Boca de Sergipe Amigo Bora, rafé de copa, vamos lá, vaqueiro, vem Vem lá, vaquinha Hoje vamo, bora O cajueiro não dá cor, o coqueiro não dá limão Eu sem você não, não, não Já quero ser caralho, não derrubar por no chão Eu sem você não, não Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em R.D. Eu até ia ter cantado em fazer toda mulherada Não é coelho, amor É que nada deu certo O louco, tô quem falou É sério, vai! Porque não dá limão Eu sem você não, não, não Já quero ser caralho, não derrubar por no chão Eu sem você não, o cajueiro não dá coco, o coqueiro não dá limão Eu sem você não, não, não Aqui não se cavalo, não derrubar por no chão Eu sem você não, não, não Puxa, meu raqueiro, velho Puxa, meu cozinho, Mike Puxa! Começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você Já é quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em R.D. Eu até ia ter cantado em fazer toda mulherada Procurei no bombeiro Aqui nada deu certo O açude, levei o zero O louco, tô quem falou O cajueiro não dá coco, o coqueiro não dá limão Eu sem você não, não, não Praqueiro sem cavalo, não derrubar por no chão Eu sem você não, não O cajueiro não dá coco, o coqueiro não dá limão Eu sem você não, não, não Praqueiro sem cavalo, não derrubar por no chão Eu sem você não, não, não Puxa, Mike, velho Alô, Mike, velho Isso é porque o Sergipe é ao vivo No Nordeste, turnê do Nordeste Turnê 2016, vem Alô, meu amigo Rafael de Cota, vaqueiro velho Alô, minha força, um beijo e querida Puxa, o Sergipe Oi, gravando aí Júnior Cedês Júnior Cedês Negu Cedês Meus parceiros Comigo Pegada de vaqueiro e estilo fazendeiro Festa de vaqueiado, ela sabe que sou primeiro Cadê bato no chão e mulher boa no colchão Elas que tiram a onda ensinando o paredão Porque tem vaqueiado, já tô correndo pra lá A festa só começa quando o vaqueiro chegar Começou e o relógio para, não tem hora pra cagar O chicote vai estalar Hoje na minha mesa, ela só bebe iodibá O chicote vai estalar Começou e o relógio para, não tem hora pra cagar O chicote vai estalar Estou na minha mesa, ela só bebe iodibá O chicote vai estalar Pegada de vaqueiro e estilo fazendeiro Festa de vaqueiado, ela sabe que sou primeiro Cadê bato no chão e mulher boa no colchão Elas que tiram a onda ensinando o paredão Porque tem vaqueiado, já tô correndo pra lá A festa só começa quando o vaqueiro chegar Começou e o relógio para, não tem hora pra cagar O chicote vai estalar Estou na minha mesa, ela só bebe iodibá O chicote vai estalar Começou e o relógio para, não tem hora pra cagar O chicote vai estalar Estou na minha mesa, ela só bebe iodibá Puxa meu vaqueiro, é Puxa meu tio Bora meu teclado Bora vaqueiro, é mais do Brasil Bora meu vaqueiro, é Bora meu cumpadre, é mais do Brasil Qual que eu disse a chipe ao vivo Bora meus vaqueiros de bolso verde Bora meu vaqueiro Alô, 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 chimorão Pra você, velho Bora meu vaqueiro, velho Meu vaqueiro, chimorão Pode abraçar você, meu irmão Todo mundo sabe que eu vim no interior Fiquei na fazenda, sou maturoso e senhor Desculpa aí doidinho, respeite o meu sertão Aqui é diferente, não derruba banho com a mão Desculpa aí doidinho, respeite o meu sertão Aqui é diferente, não derruba banho com a mão Meu filho, é meu cavalo, chicote, é meu facão Desentado, grama de ouro, tem aqui no meu patrão Mulher ainda enlouquece quando eu chego na cidade Meu Deus do que calou, porque é cansado Que o vaqueiro, atualizado o vaqueiro Virou o plebói, o vaqueiro tá estourado Que o vaqueiro, atualizado o vaqueiro Virou o plebói, o vaqueiro tá estourado Que o vaqueiro, atualizado o vaqueiro Virou o plebói, o vaqueiro tá estourado Que o vaqueiro, atualizado o vaqueiro Virou o plebói, o vaqueiro tá estourado Puxa meu véio Puxa meu vaqueiro, velho Todo mundo sabe que eu vim de te alinhou Me guiei na fazenda, soma tudo sim senhor Desculpa aí doirinho, respeito o meu sertão Aqui é diferente, não derruba banho com a mão Desculpa aí doirinho, respeito o meu sertão Aqui é diferente, não derruba banho com a mão Desculpa aí doirinho, é meu cavalo, chicote, é meu facão Desentado, é mar de ouro, vem aqui no meu portão O dedo desbloquece quando eu chego na cidade Meu Deus do que calou, porque já sabe Que o vaqueiro, atualizado o vaqueiro, virou pra pôr E o vaqueiro tá estourado Que o vaqueiro, atualizado o vaqueiro, virou pra pôr E o vaqueiro tá estourado Que o vaqueiro, atualizado o vaqueiro, virou pra pôr E o vaqueiro tá estourado Que o vaqueiro, atualizado o vaqueiro, virou pra pôr E o vaqueiro tá estourado Puxa meu bartero Vai, vou Puxa minha metadeira Lovarqueira Boca de Sergipe ao vivo Gravando ao vivo Churam os CDs, ligam os CDs Rudeu, grações, para lá E esse som vai tocar em seu coração Boca de Sergipe Vem da minha mãe Vem pros braços de um vaqueiro É do patrão, é do patrão Passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão, é do patrão O poder do dinheiro conquistando o coração Boca de Sergipe Camisa, calva e clares A coça é meu tênis Lupa, narra, banco, tendo na voz de Cheyenne É tendo na balada, meu bem, acredito Mulher adendoira no meu cartão sem limite Eu sou eu, saluta e o bruleiro e o chandão Fechar meu dinheiro que o que tá aí pra contar do caçom E Deia, abaixa a luz, deixa o meu cordão brilhar E as novinhas adoram ver a gente ao sentar Elas não querem estratos, elas não querem marido Elas só tão de olho, é no poder aqui de ti Elas não querem estratos, elas não querem galoveira O passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão, é do patrão Passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão, é do patrão Passaporte dela É do patrão, é do patrão Passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão, é do patrão É pôr dentro o dinheiro conquistando o coração Camisa Calvin Klein, a costa e a meu tênis Culpa da raban curtido na voz de Cheyenne Pegando na balada, meu em acredito Mulherada pirando o meu cartão sem limite Eu sou o Royal Salute, o Leme e o Xandão Fechado em mil conjetas e pagando a educação DJ abaixa a luz, deixa o meu cartão brilhar Que as novinhas da hora vem a gente ao sentar Ela não quer status, ela não quer ver marido Ela soltando e olhando o poder aquisitivo Ela não quer status, ela gosta da poeira Passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão, é do patrão É do patrão, é do patrão Poder do dinheiro conquistando o coração É do patrão, é do patrão É do patrão, é do patrão É poder do dinheiro Puxa meu madeira, vai Joga a mão pra cima Pouca de sangue, meu viva Para meu ragueiro Vamos falar de amor Pouca de sergipe ao vivo Tornê 2016 em Nordeste Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou reciclar as suas ligações Tô perdendo tempo, tempo, tempo Esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfreia, o cigarro apaga Tentimento nasce, desde a casa O tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí, que é disso que eu tinha pra dizer Estou indo embora Não precisa me acomega Sem o caminho da porta Que fide claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí, que é disso que eu tinha pra dizer Estou indo embora Não precisa me acompanhar E assim, o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Oh, maqueiro, velho Cê põe, cê gira, velho Não confunda Respeita as caras, maqueiro Respeita as caras, maqueiro Júcia Deus Vem comigo Vou me dar o tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou reciclar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo E esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, cigarra paga Sentimento nasce, frese e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí, já diz o que eu tinha pra dizer Estou indo embora Não precisa me acompanhar E assim, o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí, já diz o que eu tinha pra dizer Estou indo embora Não precisa me acompanhar Que assim, o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Puxa o baqueiro velho Esse é Mike puxando o fome Puxa o baqueiro velho Se a boca de Sergipe ao vivo Tem aqui um CD gravando Bruno e o CD esparado Aos filhos de gravações Mudei de endereço de casa e de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha E nem sua Culpado é o coração que quer amar você Mas toda vez que posso Ela joga na janela E quando olho pra ela Não dá pra negar E todo mundo sabe Que eu gosto dela Meu coração me entrega No primeiro olhar Mudei de endereço E casa de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha E nem sua Culpado é o coração Eu que quero amar você Se passo numa praça Encontro uma flor Me lembro Me lembro nosso amor E o perfume dela Toda mulher que eu vejo Me lembra você Seu rosto na TV Uma triste novela Mudei de endereço E casa de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha E nem sua Culpado é o coração Que quer amar você Até meu telefone Mandei bloquear Quebrei meu celular Pra deletar seu nome Tô fugindo de mim Pra não te encontrar Eu não vou suportar Te ver com outro homem Mudei de endereço E casa de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha E nem sua Culpado é o coração Que quer amar você Vai, Beto Ô, Patião Boa, que precisa de meu amigo Pra marqueiro Pra marqueiro Vem para o Léo Mato E para a Alcina Alô, Pretinho Vicente Ferreira Arranjou Distância e cachaça Não vão resolver Não dá pra esquecer O mandou resolver Briga com a razão Briga com a razão Luta contra a razão Acha que está ganhando Quando está perdido Mandei de endereço E casa de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha E nem sua Culpado é o coração Que quer amar você Mudei de endereço E casa de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha E nem sua Culpado é o coração Eu que quero amar você Puxa, baqueiro Alô, meu patrão Lelis Alô, João do Portão Alô, Poço do Beto e Sérgio Bora, baqueirão Bora, Rafa do Encontro Ô, patrão Tu gosta da sacanagem Ja, ja, ja Ja, ja, ja Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma